Final de jogo aqui no estádio Paulo Brochado, Santana 3, União 0, Santana Bugica. Santana classificado para final da Panata Municipal 2018, Bugica. Beleza, Cadaé, nós conseguimos aí, né, o time do Santana conseguiu uma vitória importante, a equipe do União jovem, mas está de parabéns a equipe do União, porque são meninos de 16, 17, 18 anos, mas prevaleceu a experiência do nosso time, então agora é trabalhar essa semana firme aí para ver quem nós vamos pegar, porque do lado de lá tem duas grandes equipes, para Moreira e para Catu. Obrigado. Valeu. Vamos falar aqui o zagueiro aqui do União, uma equipe jovem que hoje sofreu com a falta de certa experiência em certo momento do jogo, né? Faltou muita experiência aí, faltou um pouco de vontade também, né, porque sendo que não, é quem voar com raça, é vontade de morder a bola, mas faltou um pouquinho de experiência aí mesmo. Mas é muito bom ver uma equipe jovem chegando no espaço, já que várias equipes tradicionais, que investiram muito no futebol para Catu esse ano, ficaram de fora da semifinal. Isso, mas a gente fez o trabalho nosso aí, chegou na semifinal, mas a equipe foi feliz, né, e fez os três gols aí e conseguiu passar para a final. Valeu, parabéns. Valeu. Vamos falar com a fera do jogo aqui, o Tyson, zagueirão, defender muito ali atrás, foi lá também, fez o gol, o medagiano, para quem esse gol, tá? É a mãe da mulher do... Ai, corta essa... Não, pode... Vê o esquecimento. É, vê o esquecimento, é... É comemorando o nascimento do filho do nosso companheiro, que agora falhou o nome aqui. Certo. Mas a equipe aí lutou, um jogo complicado, a molecada muito bem qualificada, mereceu por estar aqui, né, porque não teria chegado. Mas é isso aí, o Santana lutou até o fim e acaba não fazendo o nosso dever de casa. Tá, isso, você vem do profissional, primeiro campeonato, primeiro ano disputando o campeonato municipal aqui de Paracatu. Dá para comparar a vários jogos, até do Candangão. O nível técnico é muito alto, né, Thais? É, com certeza, sim. É, o Candangão, muitas equipes a gente vê que é um pouco, o nível um pouco abaixo, mas não deixa de ser profissional, né? Não, claro. É um pouco... A gente fala que o vivo é o técnico, o futebol maduro e o Paracatu. Isso, é muito alto, sim. É uma competição muito bem qualificada. E você, a torcida que a saiu, o Thais fica no Paracatu? Tem negociação? Como é que fica o Thais para o ano que vem? Então, até agora, não decidi ainda, não teve nenhuma comunicação comigo, mas eu estou à disponibilidade aí para contatos ou qualquer coisa. E o negócio é continuar trabalhando. O meu objetivo é trabalhar e esperar que Deus encaminhe uma porta abençoada e que eu possa executar bem o meu trabalho. Os adversários amanhã, dois times tradicionais do Paracatu. O Paracatu Atlético, você conhece vários jogadores que estão juntos. Nos dois lados, no Paracatu, como no Amoreira, os jogadores que estiveram ao lado seu atuando pelo Candangão. Agora, vamos esperar o adversário de amanhã, né? É, com certeza. E com certeza vai ser um grande jogo, né? Uma final antecipada. E qualquer uma das duas equipes que passar, a gente sabe que vai ser pedreira, que é final, é final. Então, são duas equipes qualificadas e estão preparadas aí para receber qualquer uma delas. Valeu, Thais. Parabéns aí pela classificação. Muito obrigado. Um abraço.